Bom dia aí galera do YouTube, um vídeo curtinho aí para o canal, estou com um amigo aí com a DR que não está querendo ligar, uma das coisas que pode ser o problema é um defeito na bobina de pulso, porque a bobina de pulso, ela fica aqui do lado do estator, medindo toda vez que o magneto passa, que dá uma volta, é como se fosse um sensor de rotação num carro com gestão eletrônica. Então são dois fios, é o azul e o verde que sobem por esse cabo aqui e vai passando aqui por os conectores e tal, não sei o que lá, aí chega aqui no CDI. Aí aqui provavelmente não dê para ver bem a cor no vídeo, mas o azul é esse e o verde é o que está ali atrás desse outro fio aqui. Então você vai pegar o fio azul e o fio verde do CDI, eu já liguei aqui uma agulha em cada um, liguei no multímetro marcando em 2000 ohms, está aqui o resultado 219 e o manual aqui especifica entre 170 e 256 ohms. Então assim, ela está boa ainda, mas talvez já está saindo fora da especificação. Então está aí como você testa, e aí para você descobrir qual é o fio, esquema elétrico, está aqui o esquema elétrico, aí eu vim aqui, ó, pick up coil, que é a bobina de pulso, é o verde e o azul e eles vão direto para o CDI, no conector pequeno, que é esse aqui. Então está aí como testar a bobina de pulso da DR-650, isso vale para qualquer outra moto que tenha uma bobina de pulso, você só precisa do esquema elétrico, para descobrir onde é que estão os fios e onde é que você vai pegar para fazer a medida. Valeu galera, um abraço aí, até o próximo vídeo.